Se calhar eu sofria preconceito e se calhar nem me apercebia muito bem quando me diziam tu és cigana, mas tu és diferente. Como se não fosse uma coisa normal uma criança cigana estar a estudar. Às vezes falam coisas e dizem, mas porquê é que estás a falar isso? E começas a desconstruir aquela ideia, mas porquê, porquê é que pensas dessa forma? Até que chega o momento e digo, olá, sou Vanessa Lobes e sou cigana. O caminho é complicado, não é fácil, não é fácil ser o exemplo, ser uma das ditas primeiras a querer ter uma rotina diferente de uma mulher cigana. Eu posso estar a fazer o que estou a fazer, sem ocultar que sou cigana, sem pensar que a minha etnia não me vai aceitar, não me vai receber, pelo contrário. A minha etnia sim, vai ter orgulho em mim, vai-me aceitar e os outros também. Tem que perceber e tentar compreender que todas as lutas e tudo aquilo que será necessário mudar, as próprias pessoas da etnia estão a lutar para isso. A mais bela fogueira começa com pequenos ramos. Algumas meninas quando vão à escola dizem, eu quero ser como tu, eu quero estar como tu. Não é por uma ordem externa que uma mulher cigana vai fazer algo ou deixar de fazer. Nós sabemos as nossas necessidades. Nós sabemos as nossas lutas.